Ele será tranquilo para a penitenciária ou ele vai para a penitenciária? Não, vai para a penitenciária. Eu acho que não é penitenciária local devido ao tumulto, mas ele está preso e vai penitenciária. Doutor Renato, ele foi ouvido por você, doutor Ana? Sim, ele foi ouvido por mim, doutor Ana, doutor Ana também participou. Olha, realmente não tem como não confessar, ele compensa, só que ele fala que a legislação dele. Ele entregou-se por mim para se montar na vantagem? Ele entregou-se por mim para se montar na vantagem? Eu acho que a pressão fez que ele se entregar. Foi feito um acordo para ele se entregar? É, a gente estava na acorda, e a gente acho que forçou ele, sabe? A gente sabia, mas a gente estava e ele se entregou. Olha, ele não sabe, ele não quer falar e a gente também, mas a gente já estava no rastro. Eu acho que isso forçou ele. Toda a oitiva dele já acabou? Acabou, foram três horas de oitiva, se encerrou agora. E ele foi conduzido então para penitenciária de patrocínio? Não sei qual é o penitenciário, isso aí é sigiloso, mas é penitenciário. Nesse momento, então, ele não vai ser ouvido mais pela Polícia Civil até o período de momento. É, hoje foram três horas de oitiva. Eu não sabia, eu não sabia. Não deixou. Depois eu continuo. Vamos terminar aqui, tá bom? Obrigado. Vamos lá para a porta!